E aí, seu Edgar! E aí, Nardo! E aí, preto! Dia 16, ó, 1h40. Olha que vida sofrida nossa aqui, ó. Olha só. Tem pãozinho de alho, ó. Tem linguiça, tem picanha, tem bacon. Tem até os cachorros, velho. Olha aí. Ó, ó. Ó a vida do seu Ayrton aí, ó. Olha. Olha só. Olha aí. Bora, bora, PC. Bora, Adriano. Bora, galera. Bora, Mineiro. Eu vou falar bora, Anjinho, que o Anjinho tá aqui, ó. Bora que tá pegando que é uma beleza. Aí, PC, a sacada de 40 quilos já, ó. O campeão é o Gilberto. Gilberto, ó. Vou mostrar só a sacada. Eu não vou nem mostrar muito. Olha o tamanho das corimbas, cara. Dá pra imaginar, né? Olha o tamanho das corimbas, só a sacada. O cara, tem cara meio... Tem cara que deixa os peixes até nadando por cima d'água, ó. Olha aí, os peixes nadando por cima d'água. Olha, mandia. O negócio do cara aqui tá meio enjoado, cara, ó. Olha aqui, olha que caiu. Olha a sacada desse rapaz aqui. Esse aqui falou que veio cinco vezes aqui e veio só pra poder fazer o almoço pra galera. Hoje ele veio pra pescar. Hoje eu vim pra pescar. Hoje o cara veio pra pescar. Vamos ver a sacadinha do homem aqui. Olha. Olha. Olha a sacada do homem que veio pra pescar. Olha. Rapaz. Ele tá querendo até sortar, porque ele não tá... Falou assim, eu te peguei tanto. É muito peixe. Muito peixe. Olha o novato, vai. Mostra aqui, ó. Novato, a sacadinha do novato também, ó. Olha. Olha. Primeira vez que o cara vem. Já pegou seis corimbas, já tá animado já. Uma e meia da tarde. Beleza? É, nóis. Bora, PC, bora. Eu acho que tá sem isso. Né? Já veio de novo, eu acho que tá sem isso. Olha o anjinho aí. Olha o anjinho aí.